Tem mais alguma pergunta ou eu tô liberado? Cara, eu queria que você falasse, eu queria entender melhor, sinceramente, cara, uma curiosidade minha, acho que o público vai gostar, quando que o Legacy foi pro caralho lá nos meados de 2008, parou de valer, a crise, você consegue explicar pra gente, por gentileza? Eu tenho um sub-stack, quem tiver interesse, bota lá, sub-stack do 38ão, inclusive eu tenho um texto específico mostrando porque os juros são negativos desde 2008, que explica detalhadamente o que é a quantitative easing, a impressão de dinheiro, o juro negativo, tem vários aspectos, inclusive intergeracionais. A geração mais odiada da história da humanidade e também a mais rica são os baby boomers. Sim. É o pessoal que nasceu no pós-guerra, aqui no Brasil, nós somos a geração mais numerosa, que é quem nasceu na década de 70, 80 e tal, que tem mais gente de 40 anos no Brasil do que de 30, de 20, de 4, né? Eu sou milênios, porra. O quê? Eu sou milênios. Não. Eu sou milênios. É isso, você tem que idade, gente? 34. Eu sou 9 e 2. Tudo milênios, a porra. Então eu sou, tem mais gente na minha idade do que a de vocês. Tem mais gente na minha idade do que a de vocês. Certo. É isso. Eu não vou aposentar, imagine vocês, né? É isso. Mas nos Estados Unidos, no Japão, nos países da Europa, a geração mais numerosa é dos nossos pais, né? Isso é o pessoal do pós-guerra. E esses caras, como são a geração mais numerosa, nos lugares onde tem mais dinheiro, quando eles entraram no mercado de trabalho, eles provocaram uma queda secular dos juros, porque era cada vez mais gente ganhando mais dinheiro e investindo mais em ativos. Esses caras estão se aposentando e morrendo. Ou seja, esse dinheiro vai ser acumulado ou gasto? Gasto. Acabou o ciclo de redução de juros, não é isso? Uhum. O ciclo intergeracional, pelo menos dessa sequência, não é isso? Porque é essa geração agora que é muito menor do que a deles, né? Enquanto eles viverem sem produzir, eles tendem a gastar mais do que acumulam. E na hora que eles morrerem, que herda geralmente gasta, não é? Existe uma transferência de riqueza. A geração mais numerosa da história da humanidade vai deixar de se fisicamente nos próximos 15 anos, não é isso? E aí está tendo um problema, porque eles estão morrendo, quem é novo e está vivo e não tem dinheiro para comprar o patrimônio, não tem dinheiro para comprar os imóveis, está tudo sendo vendido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que fizeram universidade não vão herdar. Se não tiver perdão das dívidas. Porque o cara deve, o cara faz a faculdade com uma dívida fodida, não vai... Por que eles emprestam esse dinheiro? E lá não prescreve nunca, não tem esse negócio. É a única dívida que não acaba. Bolsonaro perdoou e Lula perdoou. No Brasil, o prescreve? Quem pagou foi... Perdoou, tipo, 95% para pagar 5%. Quem pagou foi o quê? Na verdade, teve isso daí mesmo. Quem pagou, quem foi honesto, quem pagou foi o quê? O FIES, né? Não, financiamento estudantil. Nos Estados Unidos, o financiamento estudantil é um volume maior do que o financiamento de carro. E a maioria dos carros lá são financiados. É um volume absurdo, bicho. Todo mundo aqui é com a cada vez. Não tem juros. O quê? Não tem juros. Mas o volume do financiamento estudantil é ainda maior. Porque, tipo assim, às vezes o cara demora 20, 30 anos para pagar. Então, é o cara da faculdade, de lá ainda tem volume de empréstimo estudantil. Isso não prescreve nunca, mesmo que ela sem pagar. A questão é que os bancos estão esperando a herança dos caras. Não, beleza. Não tem problema você não pagar, não, porque o seu pai e sua mãe tem uma casa, não é isso? É isso mesmo. Pergunta aqui. O empréstimo estudantil vai obliterar a classe média, porque vai tirar, inclusive, os imóveis da classe média. Porque o cara não vai nem herdar a dívida. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito no Substack, textos inclusive, como eu acredito que vai ser, quando acabar o controle estatal da educação, como será o financiamento estudantil. Eu acho que o financiamento estudantil dos primeiros anos será com pai e mãe. Quando o cara for para um nível profissional, alguém vai comprar um percentual da renda futura do cara para pagar a faculdade dele. Provavelmente vai ser alguém da mesma área que, inclusive, vai ter interesse de oferecer emprego para ele. Você preferia botar seu pai para avaliar se você pode ser médico ou médico para pagar a sua faculdade, ser dono de 20% de sua renda por 20 anos, e depois que você formar, ele tem o maior interesse que você ganha dinheiro? Não, isso acontece em parte. Tem empresa que oferece o percentual, paga antes, é uma parte, mas não faz esse processo depois quando o cara começa a ganhar. E quando você fizer um montado desse, você não tem como executar, né? Eu compro droga e pago no Pix, geralmente 200 reais. O cara mandou um superchat para falar isso. Um superchat. Você compra droga no Pix, mas não se compra escama de cocaína no Pix. Aquelas meninas que foram visitar lá o Daniel do Ministério da Justiça, que eram as damas do tráfico, elas não traficavam drogas, elas faziam lavagem de dinheiro. Existe um processo de transformar um montão de Pix em dinheiro físico para comprar escama, não é isso? Quando acabar o dinheiro físico, não vai ter esse processo. Ele vai comprar escama de cocaína no Pix? É isso que eu estou dizendo. Você aposta no jogo do bicho no Pix, mas você não recebe o prêmio no Pix, não é isso? É isso. Está sentindo? Entendi. Pergunta. Você falou que nascer mulher é jogar no Easy, é ter vida fácil. Rapaz, Sarah Winter está casada com um gringo. Não, cara americano, 1,90m, olho azul, né? Sarah Winter está casada, bicho. É Lizzie Matsunaga está casada, bicho. Hein? Wanschhofen. Não é? Wanschhofen, esqueci daquela praga. Wanschhofen. Wanschhofen. Com um médico mais novo do que ela, não é isso? Grávida, grávida de médico, não é isso? Mãe de família, Suzane e Ristófen, meu irmão. Ristófen. Você pode fazer a merda que for, não tem problema. Com tanto. Vai ter um cavaleiro branco para te salvar. Mas você prefere nascer homem ou mulher, se você pudesse escolher? Eu já falei, na minha próxima vida eu quero nascer mulher. Eu prefiro nascer homem, não tem como. No Pai Nosso, tem uma frase que é seja feita a vossa vontade, não é isso? Não entendi. No Pai Nosso tem seja feita a vossa vontade? Sim, senhor. Aceitar Deus é aceitar a vontade dele e negar a minha própria vontade, não é isso ou não? É. Aceitar a dificuldade, tem que dar graças a Deus, porque esse foi o caminho, não é isso? Ele foi cego porque ele pecou, porque o pai dele pecou. Você conhece ela? Não tem isso na Bíblia? Mas eu acho que as mulheres têm esse privilégio porque a vida delas é mais difícil justamente pela biologia, cara. Essa é a questão. Ser homem biologicamente falando, naturalmente é muito mais fácil. Evolutivamente, 80% das mulheres deixaram descendentes nesse planeta, menos de 20% dos homens deixaram. Sim. Evolutivamente, é muito mais fácil ser mulher. A mulher é só não fazer merda. O homem tem que assumir risco. Quando a mulher só se dá mal, normalmente, é se ela assume risco. Não é isso? A mulher, quando ela faz alguma merda, ela pode se dar mal e ainda vai o cara lá salvar ela. Pois é. É o que o Dom Corleone dizia, mulheres e crianças podem ser descuidados e homens não. Era basicamente isso. Bom, o que eu ia fazer? Eu esqueci a minha pergunta, faça uma de vocês e é até lembrar. O negócio do beijo? Do beijo? Não, é dot. Vamos falar do dot. Não, o dot a gente já meio que falou por cima, quer falar de novo? Não, o dot pra mim o que eu tenho... Você beijaria, menina? Que beijo? Aquela menina que vocês quiserem aqui. Ah, não, vamos fazer agora. Você beijaria? Beijaria bem só do Linfanz. Você beijaria? Vamos especificar. Você beijaria ela ou não? Mas vamos especificar. Vocês botaram um copo pra beijar depois do programa aqui ou não? Ele não quis. Ele botou. Ele botou. Você beijaria ela mesmo? Não, não é essa a questão. Eu ia fazer a segunda pergunta. Tem duas mulheres no mundo pra povoar a terra. Sim. Você tem a Beixola. Você tem a MC Pipoquinha. Eu não conheço a MC Pipoquinha. Não conhece não? É pior que a Beixola. Ela tem uma música aqui, é tipo assim, ó. É mais doença. Ela é mais doença. O quê? Tem mais doença. É mais... Não, mas você pode disseminar ela no copinho também, né? Você quer botar na injetar, não é isso? Pô, não, você não pode disseminar a CMT ou não? Eu não entendi nada. Eu tava lendo o seu chat aqui, eu não entendi nada. É, tem essas duas. Você pode escolher a Beixola ou a MC Pipoquinha. Deixa eu mostrar pra ela fazer a MC Pipoquinha. Mostra pra ele. A MC Pipoquinha, tem uma música que ela fala assim, ó. Tem uma outra solução, volta pra seu caso. Conhece o André Suraki? O quê? Conhece o André Suraki? Não, velho. Não? Mano, se já peguem alguma coisa pra falar, pelo amor de Deus. A gente não esgorda, porra. Só que é mais tatuada, não é isso ou não? Deve ser mentalmente mais problema. É legal, tá pra caralho também, né? Agora, tem uma solução pra esse seu problema. Qual que é o problema? De negócio de leis, de Maria da Penha. Boa, isso é só tá bom. Contrato de coparentalidade. É o que a gente tava falando. Na Holanda tem, né? Não, no Brasil tem. Qualquer contrato que não seja ilegal. Eu esqueci como é que é esse contrato. Qualquer contrato que não seja ilegal é legal. Fala de novo aí, eu já falei disso aí. Fala de novo pro gentileiro. É você fazer um contrato com a mulher, de ter um filho com ela, sem ter relações afetivas, e assim não seria Maria da Penha. Não, mas no Brasil não tem, não pode ser contrato. Tá podendo? Pode ser, não. Eu não posso, vem cá. Eu não posso fazer um contrato com a mulher que eu vou inseminar ela? E que a gente vai ter um filho sem ter uma relação com ela? Mas ela vai pedir pensão, porra. Não, a pensão vai ser pra criança, pra ela não, que eu tenho um contrato que a gente nunca coabitou e não teve nenhuma relação. Contrato de coparentalidade, eu falei do contrato já. Isso. Inclusive, se ela entrar na justiça, tem uma cláusula lá que cada um botou X Bitcoin, e quem for pra justiça e não reconhecer a nossa arbitragem, das pessoas que a gente reconheceu com uma autoridade, perde o dinheiro que foi depositado ali, que tem que ser uma grana de 5, 10 anos de salário. Não, mas o 381, o contrato de coparentalidade eu já falava, eu falava antes do Bitcoin, só que a única coisa que eu, quando eu vi na época, é que no Brasil ele não era válido. Não, é pré... É, é o seguinte, vamos conversar sobre teoria geral do direito. Nas relações públicas, tudo... Só é permitido aquilo que é previsto em lei. Nas relações privadas, tudo que não é proibido é... Pactosum Servanda, você tá falando do... Não, na relação privada, o governo tem que dizer que você tem o direito, o que é que você tem o direito de fazer dentro de sua casa? Não, não. Ao contrário. Tudo que não é proibido... É legal. Nas relações privadas, esse contrato é público ou privado? Privado. Ele é proibido? Então é permitido. Não, mas eu não posso fazer um contrato privado com você dizendo que eu vou te matar se tu não me pagar. Isso é expressamente proibido. Artigo 121 do Código Penal. Tá, entendi. Você tá dizendo o seguinte, dentro das relações privadas, se a lei tá na camada superior, eu não posso infringir uma coisa que tá na camada superior. Entendi. Não tem uma lei proibida pra você fazer contrato de morte? Provavelmente. É proibido, não é isso ou não? Deveria ter. Artigo 121 do Código Penal, isso é proibido, não é isso ou não? Uhum. Mas então, voltando à parada daquilo que eu te falei... Existe proibição de escravidão? Existe. Existe proibição de estupro? Eu não posso botar isso num contrato, isso é proibido, não é isso? Não tem validade jurídica. Agora, engravidar uma mulher voluntariamente, tem alguma proibição de engravidar voluntariamente uma mulher? Não sei. Mas o que resolve esse contrato, então? Eu acredito, inclusive, que no futuro... A mulher vai te entregar a criança de qualquer forma. Eu acredito que no futuro... A criança vai ser sua. Eu acredito que no futuro... Eu acredito que no futuro... Esse negócio dessas proibições todas, a regra de pince vai ser a regra. No futuro, como há 100 anos atrás, ejaculação sem intermediário vai ser crime. Você pegar e comer uma mulher há 100 anos atrás era crime. Se a mulher dissesse eu quero e você comesse, era crime. Meu Deus. Era crime ou não era? Você tinha que fazer... Não era crime isso, há 100 anos atrás? Era crime. Porque era crime. Você precisa de um scroll. A mulher não responde, rapaz. Era relativamente incapaz, mulher. Não é isso ou não? Você tinha que ter ou o scroll, que é o cafetão, ou o scroll, que é o padre ou o pai dela que fez um contrato com você, autorizou, não é isso? Pra você poder tocar nela, é verdade. É isso. E aí vai virar uma coisa burocrática, digamos. Você vai ter que acordar com o homem. Você vai ter que assinar com o advogado antes de trepar. Acordar com o homem pra penetrar numa mulher, a vontade dela. Se a mulher... Esse negócio de mulher dizer, mudei de ideia e ser estupro, vai resultar em o cara não tocar na mulher sem uma garantia financeira de um depósito ou de um scroll, de um intermediário. Por isso que até pra contratar uma GP o cara precisa, ou o serviço dela vai ser contratado num site, precisa de um terceiro pra ser o... O garante. É, não é ilícito mesmo. Tem aqui as críticas e tal sobre a ilicitude, mas de um modo geral, tá sendo discutido, mas é uma sessão de útero, não uma vida humana. Então, a ideia é permitir... E o... Como é que chama? A sessão de útero é uma coisa. O contrato de co-parentalidade é você... Pode ser com direitos, você entregar a criança... Você pode, inclusive, predeterminar quais são os direitos, obrigações antes. A questão do contrato de co-parentalidade não é, ó, se quem vai ter a guarda, não sei o que lá. A questão é que o contrato de co-parentalidade é característica, é você pactuar que vai ter um filho sem relações afetivas, que é o elemento da Maria da Penha. 100%. Perfeito, sem relações afetivas. Sim, é isso. Como prostituição é um contrato de sexo sem negócio afetivo, não é isso ou não? Agora, você não pode fazer um contrato de prostituição, deve deixar a mulher morar um mês em sua casa, não é isso ou não? Aí não dá. Tem os caras que fazem. Tem os caras que gostam. Como é o nome Matsunaga, não é isso? Tem os caras que gostam dessa brincadeira aí, pô. A verdade é essa. Mas então, voltando. A parada daquelas duas lá que a gente falou, a gente tá falando de mulheres do OnlyFans. Você acha que isso vai virar uma profissão igual a ser atendente de farmácia? A regra do OnlyFans é a mulher achar que vai ficar milionária e ganhar 20 reais por mês pra cidade inteira saber a cor do bico do peito e dar pepeca dela, não é isso ou não? É isso. Qual é a renda média do OnlyFans? Qual é a moda e a mediana do OnlyFans? Bom, parece que 7% das produtoras de conteúdo dão mais de 90% do lucro da plataforma. Pois é, a maioria das mulheres se prostituem por trocados, não é isso? Pra ganhar 20 reais por mês. E a cidade inteira, inclusive o pai dela vê a pepeca e a buceta dela, o tio e o avô e todo mundo da cidade, não é isso ou não? E cai no grupo da cidade, não é? É, e fica tudo de graça depois. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Os sites acabaram com os bregas, não foi? Acabou. Os puteiros. A internet fez as mulheres, depois de botar elas no site de prostituição, nem precisarem dar pra ganhar dinheiro com o negócio de OnlyFans e tal. E agora, a tecnologia mais uma vez, a inteligência artificial, vai mandar elas de volta pro brega. Porque na internet, OnlyFans, não sei o que lá, vai ser inteligência artificial melhor do que qualquer mulher que já ouve, não é isso? Sim. Hoje em dia, nos Estados Unidos, o cara paga um dólar por hora e interage com o bot da mulher que ele quiser, da história da humanidade, das mulheres que nem existiram, não é isso ou não? Com a atriz, com a porra toda, com o vocabulário dela, o som da voz e tudo mais, não é? Qual que é a sua opinião sobre o afuísmo? É. O afuísmo é uma coisa real ou é uma fantasia de mentira? Fantasia. É isso. Quem é o caminho à verdade e à vida? Não, sim, mas eu tô falando... E que é a mentira? Não tô dizendo sobre o julgamento moral, sobre o fenômeno. Você acha que ele vai se popularizar por conta do... Eu acho que o que vai se popularizar é... Os metaversos vão se popularizar. Esse mês, inclusive no mês passado, houve a primeira implante de cérebro do Neuralink, não é isso? Aconteceu já? Já aconteceu. O cara tem trezentos e tantos eletrodos já implantados em negócios... Inclusive na cabeça dele move, move o mouse e não sei o que lá. Inclusive ele toma sensações, sente calor, frio e tudo mais. Quando se desenvolver, você vai poder ser o super-homem comendo um dinossauro. Você vai poder ter um pau de três metros e vai fazer o que você quiser na sua imaginação lá e vai sentir essa realidade. Você vai sentir gosto mais do que o gosto da sua boca. Você vai sentir tudo mais do que a realidade. Isso vai ser mais real do que a realidade. É o filme do... Mas vai ser uma mentira, não é isso? É isso. Caralho, que fico. Não vai ser real. O quê? Não, eu falei... Isso aí... Inclusive tem um texto sobre isso. Inclusive eu acredito que o avanço da interface, das interfaces de inteligência artificial com dispositivos como Neuralink, que produzem um metaverso com gosto, cheiro e sensações, isso tende a acabar inclusive com as drogas. Uma droga sintética não é nada em relação a uma porra dessa, não é isso? Se ele pode fazer você sentir o que você quiser, hormonal e tudo mais, gosto, cheiro, ver o que você quiser. Tipo, uma droga não vai ser nada em relação a isso, não é? Cigarro, meu Deus, o que é isso, não é? Tudo, né? O quê? 100% No melhor sentido. Quê?